E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira Estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde Sobre como você pode fazer pra melhorar a sua qualidade de vida No vídeo de hoje eu estarei comentando sobre 5 fatores 5 inimigos Que são os inimigos da sua hipertensão, da sua pressão alta Ou se você não tem esse problema de saúde, mas das pessoas à sua volta que tem Com certeza as pessoas que tem hipertensão tem pelo menos um desses fatores É absolutamente impossível a pessoa ter hipertensão e não ter nenhum desses fatores desregulados Começando pelos nutrientes que serão dois Tem tantos outros, mas esses são os dois principais Que é a vitamina D e o magnésio A extrema maioria das pessoas com hipertensão tem deficiência desses nutrientes Não me lembro exatamente agora, mas é entre 30% e 50% das pessoas Regulam a sua pressão apenas suplementando a vitamina D Levando ela pros níveis ideais e suplementando na dose ideal de magnésio Então a suplementação de vitamina D e magnésio elas contribuem pra regular Elas agem pelo mesmo via metabólica que os remédios de pressão Só que sem inibir alguma enzima específica ou não Ela apenas regula toda essa via metabólica o que contribui pra regular a pressão também Tem outros nutrientes que contribuem pra pressão alta ou pra regulação da pressão Eu estarei comentando no vídeo a parte sobre os nutrientes que ajudam de forma direta ou indireta Mas esses são os dois principais e que realmente se a pessoa fizer a suplementação delas Se for pressão alta por deficiência desses nutrientes ela vai curar Se tiver outros fatores como um desses outros três que eu comentarei a seguir Que são aí um dos principais Ela pode não curar mas ela vai melhorar sim consideravelmente E com certeza talvez até precisando reduzir a dose do remédio Outro fator assim imprescindível de que realmente está presente aí na maior parte das pessoas com pressão alta Como assim a pessoa tem pressão alta já pode dizer que ela tem esse exame desregulado Esse marcador metabólico fora do ideal é o exame de insulina É o nível de insulina no seu organismo Porque a insulina é um hormônio fundamental pra colocar a glicose dentro das células Pra não deixar a glicose em excesso na nossa coluna sanguínea porque ela é tóxica E assim, se ficar em excesso por muito tempo E claro, esse é o mecanismo de ação, a função da insulina que todo mundo conhece Mas ela tem várias funções no nosso organismo Uma delas é também regular a espessura das artérias Regular a pressão alta entre tantas outras funções de forma direta ou indireta Então a insulina elevada, ela é o fator imprescindível pra síndrome metabólica E pra vários outros problemas de saúde E claro também pra aumentar a pressão alta Pra reduzir a expectativa e a qualidade de vida da pessoa Então a maioria das pessoas, a extrema maioria das pessoas tem insulina aí acima de 10, 15, 20 Algumas chegam a 50, 80 em jejum Isso é inacreditável, a pessoa não pode ter uma insulina dessa em jejum A insulina em jejum, pra ser boa assim, aceitável, tem que ser entre 5 e 8 Pra ser o ideal, o ideal mesmo, abaixo de 3 Como a pessoa tem uma insulina de 20, 30, 50 E não vai ter uma pressão alta, não vai ter uma dor articular, não vai ter algum outro problema de saúde É impossível O nosso corpo é um sistema ligado ao outro Totalmente interligado, que um depende do outro pra suas ações Inclusive pra reduzir a pressão alta E a insulina, ela contribui nesse papel, nesse mecanismo, nessa via metabólica de ação Então, se você tem insulina elevada Se você tem diabetes Que muitos diabéticos também tem pressão alta Porque é uma coisa também ligada a outra Você tem que mudar seu estilo de vida Melhorando sua alimentação Praticando atividade física Entre tantos outros recursos, ferramentas de saúde Que eu estou falando vídeo a vídeo aqui Mas esse eu não vou citar detalhadamente aqui Porque o foco aqui é mostrar os 5 fatores Os 5 inimigos da sua pressão Que causam a sua pressão alta Ou que pioram a sua pressão Eu já citei 3 aqui, né A deficiência nutricional de vitamina B De magnésio e de insulina Agora vamos para o outro fator O outro inimigo da sua pressão alta Que é a saúde da sua tireoide Isso mesmo Se a pessoa tem um hipotiroidismo Ou talvez até um hipertiroidismo Isso vai ter Contribuir pra ela ter uma Pressão desregulada Principalmente pela diferença Entre a relação de T4 para T3 Que é o hormônio inativo Para o hormônio inativo Também a quantidade de outros marcadores De tireoide, né Enfim, se a tireoide não estiver funcionando No máximo da sua eficiência De que ela tem que funcionar A pessoa, além de ter Como todo mundo sabe Maior facilidade para ganhar peso E dificuldade para perder peso Ela vai também Desregular esse mecanismo Essa via metabólica de ação Que regula a pressão Onde também os remédios agem Por deficiência do T3 Por deficiência de alguns nutrientes Que são fundamentais Para a saúde da tireoide Agir no máximo Incluindo a vitamina D e o magnésio Então, enfim Se a tireoide não estiver regulada Adequadamente Ela vai ter Maior suscetibilidade De ter pressão alta Ou se ela já tem também De piorar o seu caso Então, se você fizer Os mecanismos Os recursos de saúde Para você melhorar a sua saúde No seu dia a dia Você vai melhorar Não só a insulina Mas a tireoide O bom de trabalhar com saúde É isso Quando você faz Uma ação de saúde Como hábito No seu dia a dia Você não vai melhorar Uma coisa na sua saúde Um exame Você vai melhorar Uma cascata De exames Uma cascata de reações No seu organismo Deixando ele mais eficiente Não é uma outra coisa Você vai melhorar a imunidade Vai melhorar o seu sono Vai melhorar isso Vai melhorar aquilo Isso é o bom da saúde Você melhora uma cascata De reações E para encerrar Outro inimigo Da sua pressão alta Da sua hipertensão É os níveis de ácido úrico No seu sangue O ácido úrico Ele é um subproduto Digamos assim Derivado Da metabolização Da digestão Das purinas Do nosso organismo Da nossa alimentação E o ideal O ideal De ácido úrico É que ele esteja Abaixo de 3 Até 4 Até 5 é aceitável Mas enfim Quanto mais baixo Melhor Acima disso Já é suscetível A acumular Cristais de cálcio Cristais de ácido úrico Nas articulações Que é onde acontece De as pessoas Terem crise de gota Enfim E mesmo as pessoas Que não tem crise de gota O ácido úrico elevado Ele vai aumentar Sua pressão Quem tem pressão alta Vai piorar o caso Também Além também De o ácido úrico Elevado Está relacionado Já com a diminuição Da expectativa de vida Da qualidade de vida No tempo que essa pessoa vive Entre vários outros problemas De saúde Então assim Como dito Coloque ações No seu dia a dia Que você vai melhorar A sua saúde Coloque como hábito Ter uma alimentação saudável Mesmo que vez ou outra Você dê uma escapada Que você come Alimentos industrializados Que todos nós sabemos Que são prejudiciais Num casamento Numa festa de aniversário Num evento social Da sua família Enfim Isso não é o que vai Te dar pressão alta Não é o que vai Deixar o seu ácido úrico Irregulado Não é o que vai Deixar o seu tireoide Ineficiente Sua insulina elevada Não Não é nada disso Mas enfim Faça na maior parte do tempo Aquilo que é saudável Alimentação Exercício físico Sono Entre outros recursos Ferramentas de saúde Porque se você fizer isso Como um hábito No seu dia a dia Além de regular E chegar ao nível ideal Ou mais próximo Do nível ideal possível A insulina Os marcadores da tireoide Da saúde da tireoide O ácido úrico Entre outros marcadores Você vai melhorar Significativamente A sua saúde Curando sua pressão alta Ou realmente Precisando minimamente De um remédio Para deixar regular Porque com certeza Se você não curar Você vai melhorar Significativamente E reduzir O remédio É o caso De muitas pessoas Minha mãe mesmo Ela não mudou Muita coisa Ela fez algumas mudanças Simples na alimentação Começou a suplementar Vitamina D Magnésio Agora nós começamos Com o complexo D Minha mãe também Teve uma melhora Na sua pressão Ela já tirou um remédio Por conta Porque realmente Não está sendo necessário Agora vez ou outra Que devido a alguma ocorrência Alguma situação Familiar Emocional De estresse A pressão se eleva E ela toma o terceiro Por causa disso Mas de rotina Ela já diminuiu O remédio Então realmente Você melhorar A sua saúde Um degrau Que você tem Em direção à saúde É válido É benéfico E vai te trazer benefícios Em maior ou em menor grau Claro Quanto mais você fizer Melhor E quanto mais tempo Você fizer Melhor também Porque é como Juros compostos Você vai acumulando Os benefícios Vai gerando mais benefícios Beleza Mas basicamente é isso Esses são os 5 fatores Os 5 inimigos Da sua Pressão alta Que podem Caso você ainda Tenha saúde Se você tiver Esses marcadores Não nos neves ideais Vão te Aumentar o seu risco De pressão alta No seu futuro Ou se você já tem De ainda continuar com ela Ou de até piorar Com o passar dos anos Beleza Precisando aumentar A dose dos remédios Então Dê passo em direção A saúde Melhor a sua saúde Para reduzir os remédios Curar sua pressão alta Quem sabe E realmente Você ter uma qualidade De vida muito melhor Uma expectativa de vida Maior E uma qualidade de vida Melhor Se você gostou Se você gostou Não esquece de se inscrever No canal Aperta o sininho Para receber os próximos vídeos Comenta por que Que você não gostou Caso você não tiver gostado E ter dado o dislike Para eu saber Que eu preciso melhorar Dá o dislike Se você gostou Compartilha esse vídeo Com seus amigos Seus familiares Que tem pressão alta Ou que quer prevenir A pressão alta Para eles conhecerem Os 5 inimigos Da hipertensão E de o que Eles precisam realmente Melhorar a sua saúde Para prevenir Ou reverter Esse problema de saúde Beleza? Uma saúde de excelência Para todos nós Até o próximo vídeo Falou Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho